Não sabia muito como lidar e como que o diabetes ia acontecer, né, com o decorrer da gestação, o que que iria acontecer com o controle do diabetes. É muito mais comum, né, o diabetes gestacional até mesmo do que uma pessoa engravidar com diabetes. Eu tava com 12 semanas, tive uma hipoglicemia bem severa. No último trimestre que começou a complicar um pouquinho mais, eu quase dobrei a quantidade de insulina que eu precisava tomar. Mulher em idade fértil deve ter filho com a glicose muito bem controlada. Olá, eu sou o Leymar Araújo, sou vice-presidente da SBD nessa gestão e futuro presidente da SBD no próximo BN. Então é muito gostoso estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que é o diabetes gestacional. Então eu vou pedir a Thalita pra ela contar um pouquinho da história dela, pra depois a gente poder fazer algumas considerações, que eu acho que é muito importante pra gente e enriquecedor. Ei, Thalita, fala um pouquinho da sua história. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo espaço, né, pra falar um pouquinho. Na verdade eu já tinha o diagnóstico de diabetes médio do tipo 1, né, já vinha tratando desde os 16 anos de idade. E tive, descobri a gravidez assim um pouco no susto, numa troca de anticoncepcional, não tinha me preparado muito pra isso, mas imediatamente procurei o obstetra, né, que era o médico que me acompanhava, procurei o endocrinologista que me acompanhava à época e comecei a ajustar tanto a terapia da insulina, né, e acompanhar a gestação que era o esperado. Não tava muito preparada pra esse momento, né, como foi um pouco no susto, numa troca de anticoncepcional, não tava muito planejada e não sabia muito como lidar e como que o diabetes ia acontecer, né, com o decorrer da gestação, o que iria acontecer com o controle do diabetes. E a partir daí, com o meu endocrinologista, eu fui fazendo visitas, né, mais próximas, né, com intervalos de tempo bem menor, eu ia sempre ao obstetra e ao endócrino. No primeiro trimestre, eu lembro de um episódio de uma hipoglicemia severa que eu tive, que eu até me assustei, corri pra fazer uma ultra. Eu tava com 12 semanas, tive uma hipoglicemia bem severa, que eu fiquei assim, deitadinha no sofá, sem muita força pra querer levantar, com medo de ter perdido o bebê, mas foi tudo bem, graças a Deus, foi um susto. Não tive nenhuma complicação maior. No início da gestação, cheguei a ter um sangramento, mas não consegui identificar nenhuma relação disso com o meu controle. As minhas taxas, apesar do susto de descobrir, né, que tava grávida sem planejamento, a hemoglobina glicada tava bem controlada, o diabetes tava bem controlado, que foi positivo, né, só que no último trimestre, que começou a complicar um pouquinho mais, eu quase dobrei a quantidade de insulina que eu precisava tomar, ganhei bastante peso, ganhei 15 quilos a gestação toda, né, assim, era um pouquinho além do que o médico tinha me pedido, né, o obstetra, mas tentei fazer o meu melhor ali com a alimentação, assim que eu fui liberada pra eu ter tido um sangramento no início, né, voltei ao exercício físico, não voltei a correr, mas fazia caminhadas frecuárias, consequentes, né, e consegui manter um controle dentro do esperado pra uma mulher com diabetes grávida, né. Não era, talvez, exatamente perfeito, mas os médicos se mostravam satisfeitos ali com a evolução. E aí a minha filha nasceu com 38 semanas, 3,780 quilos, e super bochechudinha, linda, e saudável, graças a Deus, até hoje muito saudável. É a primeira gestação sua? É a primeira. É a primeira gestação. E foi parto normal ou foi cesariana? Não, foi cesariana. Foi cesariana. Então a gente vê aqui uma coisa bem interessante, né, um parto que correu muito bem, eu tinha falado de diabetes gestacional, e na verdade, olha como é que a talipita nos surpreende. A gente tá vendo aqui, então, o caso de uma diabética que engravidou, né, e assim como a gente tem algumas pacientes que têm diabetes, que não têm diabetes, e engravidam, e têm diabetes durante a gestação, que a gente também vai bater o papo hoje. Mas eu queria que entrasse nessa roda, essa minha amiga, essa pessoa que é professora, linda, né, atleta, uma endocrinologista de muito respeito, né, que tem esse carinho com diabetes. Ô, Diana, fala, por favor, o que você achou desse caso da nossa amiga Thalita? Vocês dois são os queridos, né, Livmar? Obrigada por você estar aqui com a gente. Eu acho que a Thalita, ela traz um grande ensinamento para todas as mulheres que convivem com diabetes, que é a ideia de que você pode conviver muito bem, ter uma vida normal, engravidar, ter saúde, ter vários filhos, várias estações, todo mundo correndo bem. Eu acho que o mais importante é a consciência sobre a importância do controle, né, do autocontrole. Então, as orientações no início, antes dela engravidar, quer dizer, foi num susto, mas normalmente a gente sempre explica para elas, olha, mulher em idade fértil deve ter filhos com a glicose muito bem controlada. A gente sabe que no início da gestação, a glicemia alta, a hemoglobina glicada mais alta, ela pode complicar muito. A sorte é que a Thalita, apesar de estar no susto, ela vinha se tratando muito bem. Então, ela teve um excelente desfecho. Então, esse é o grande ensinamento. Dá para você ter uma vida completamente normal, fazer tudo, vivenciar das melhores coisas da vida com saúde, desde que a gente tenha educação e controle. E chamar atenção para uma condição, né, como meu amigo Levi Mar comentou, que é o diabetes gestacional, a gente nunca acha que vai ter problema, né? Igual ao Covid. Você nunca acha que você que vai pegar a doença. Então, é muito mais comum, né, o diabetes gestacional até mesmo do que uma pessoa engravidar com diabetes, porque o diabetes gestacional hoje acomete uma a cada sete mulheres. E quanto maior a idade, maior a chance dela desenvolver, quanto maior o peso que ela ganha durante a gestação, se ela tem história de síndrome de ovário pódio e cisco, se ela tem história de resistência insulínica. Então, às vezes, é uma pessoa que já tinha uma síndrome metabólica, que já tem um risco aumentado, e na gravidez isso acaba aflorando. Mas isso não acontece só com quem tem risco. Eu vejo hoje, com muita frequência, as mulheres estão engravidando com uma idade mais avançada, mesmo aquelas que já têm um peso normal, que já fazem uma boa alimentação, e que na gravidez, às vezes, relaxam um pouco, né? Cansam um pouco de fazer dieta, de ficar naquele controle, e fica todo mundo brincando, ah, você agora pode comer à vontade, você pode comer por dois. Muitas mulheres já não comiam açúcar, aí acha que a adoçante vai trazer um problema grande para o bebê e começa a comer tudo com açúcar, e aí acaba desenvolvendo, no final, né, entre 24, 28 semanas, o diabetes gestacional. Então, esse cuidado, em termos de estilo de vida saudável, ele deve ser implementado para todas as mulheres, independente de ter ou não diabetes, né? Se tem diabetes para ter um segmento muito bom, e para aquelas que não desenvolverem durante a gestação. Ô, Diana, a Thalita reclamou do peso, ela achou que ganhou muito peso, né? E ela está até rindo ali. O que você achou, assim, de 15 quilos durante a gestação? Um pouquinho a mais. É, a gente recomenda um quilo por mês, né? Que dá um total aí de 9 a 11 quilos, mas isso depende também do peso inicial. Então, por exemplo, se a mulher já tem um sobrepeso, um excesso de peso, a gente recomenda até ganhar menos, né? 7, 8, 6. Se ela está muito magrinha, ela pode até se dar o luxo de gordar mais um pouquinho. Mas, em média, assim, está um pouquinho acima. Um pouquinho só. É, quando eu engravidei, eu estava no meu peso ideal, né? Porque eu estava no peso ideal. Então, talvez nem tenha sido muito para você, né? É, e uma coisa interessante que você falou foi sobre adoçante, que a gravidez acabou me ajudando a tirar o adoçante da minha vida. Hoje eu consigo tomar tudo sem açúcar e sem adoçante. Porque na gravidez eu tinha que optar... Muda o paladar, né? Muda muito o paladar. Eu parei, eu nem suco, o café, tudo eu tirei o adoçante. Olha que interessante. Então, você teve uma gestação, né? Parto cesariana. O neném nasceu com um peso legal. Você teve um peso legal porque teve um bom controle. Então, Diana, essa paciente já tem mais idade, igual você comentou. Tem história familiar de diabetes. Já teve outros filhos que nasceram com mais de 4 quilos. Qual o cuidado que a gente tem que ter com essa paciente? Eu acho que ela tem que ter um cuidado, igual uma pessoa com diabetes, né? Ela tem que começar a gestação já chamando a atenção para o risco dela vir apresentar um diabetes gestacional nessa atual gestação. Então, fazer o controle da glicemia no início, né? E se ela já no início já tiver uma glicemia aumentada ou próxima do limite, fazer intervenção com uma dieta e, se possível, exercício para tentar manter o bom controle. E caso a gente não consiga esse bom controle, orientar ela sobre o tratamento com insulina, né? Mas esse cuidado tem que ser bastante... Eu não dou muita moleza para as minhas gestantes com diabetes, não. E o que é interessante é que as mulheres vivem fazendo dieta a vida inteira. E a maioria se queixam que tem dificuldade de emagrecer, que não consegue controlar. Mas quando o motivo é para o seu filho, elas conseguem tudo. O amor de mãe, da gestante, faz milagres. Elas conseguem fazer coisas que elas jamais conseguiriam em outra situação. Elas param de fumar, elas mudam completamente. E o que a gente vê na prática clínica é isso. A resposta à dieta é sensacional. Eu raramente preciso começar a insulina. Olha que interessante, né? Foi assim com você então, Thalita. Eu vou te passar a palavra. Eu falo muito, porque muitas vezes, né? O que acontece com... Eu torço para algumas pacientes ingramidarem todo ano. Porque elas melhoram. A glicemoglobina cai, né? Fica uma maravilha. E aí, Thalita, o que mudou com a gravidez? Fala o nome do seu neném para a gente também. Bom, quando... Durante a gravidez está a Luísa, né? Que é a minha filha. Minha filha hoje vai fazer sete anos, mês que vem. Agora em novembro. Nasceu alinhada com o mês de conscientização do diabetes. Ela... Durante a gestação, assim, eu mudei bastante. Essa questão da alimentação mesmo, eu melhorei. Eu já costumava, assim, me alimentar melhor. Nunca fui uma pessoa de comer... De cometer excessos mesmo, sempre fui muito tranquila com a alimentação. Apesar de um pouquinho de ansiedade, o que eu como é sempre mais para o saudável. Então, às vezes, assim, a ansiedade vai me fazer comer um pouquinho mais de batata. Mas não vai ser uma batata frita. Eu tenho essa questão, né? Então, durante a gravidez eu consegui controlar um pouquinho mais. Mas o último trimestre, para mim, realmente foi o mais difícil. Foi a hora que, assim, a ansiedade aumentou. Foi a hora que a minha hemoglobina glicada foi classificada como risco. Porque, assim, até então a minha hemoglobina glicada estava de pessoa sem diabetes. Isso que o médico ficou bem feliz. Estava de uma pessoa sem diabetes. Aí, no terceiro trimestre, que eu entrei lá para o risco de desenvolver diabetes. Se eu não me engano, eu estava 6.1 no último trimestre. Alguma coisa assim. Eu tenho todos os meus exames guardados. Então, gente, nós estamos caminhando para o final desse bate-papo gostoso com essas duas queridas. E fica o convite. Esse programa vai estar sempre no ar, né? Às quintas-feiras. Então, acompanhem essa sequência que vocês vão gostar. Fica aqui o meu agradecimento. E eu vou passar para... A gente vai fazer um tchauzinho com vocês, né? Eu vou passar primeiro para a minha amiga Diana. E ela depois vai chamar a nossa convidada de hoje, que é a Thalita. E aí, Diana? Bom, eu que agradeço ao carinho de vocês. E queria deixar uma mensagem final para todo mundo, para não deixar de se cuidar, né? A gente tem aí uma vida curta e a gente precisa viver muito bem. E a melhor forma de viver bem é cuidando da alimentação, fazendo exercícios todos os dias, dormindo bem e amando. Eu acho que amor é tudo. Que bonito, né? Aí, Thalita. Do amor para você. Escolheu o nome Luísa, que significa luz. Então, nós tivemos hoje amor e muita luz. Thalita, com você. Bom, eu queria agradecer o espaço, né? Poder estar aqui, falar com outras pessoas, que outras pessoas vejam o exemplo. E ajudar a conscientizar me faz muito feliz. Porque além de ter o diabetes, eu sou professora, né? Professora de Educação Física. Então, a gente sempre gosta de levar uma mensagem positiva de saúde. Então, acho que eu encerro assim, agradecendo a oportunidade, o espaço a vocês. O carinho, a forma que eu fui recebida. Muito obrigada. E deixando a mensagem também para as pessoas que é possível a gente ter uma vida normal. É possível a gente ser feliz convivendo com o diabetes. A gente só tem que ter calma, tentar conversar com outras pessoas. E atender bastante ao seu médico, conversar com o seu médico e tirar dúvidas. E, claro, exercício físico, alimentação saudável. Muito amor, como disse a Diana. E esse amor vem forma de luz também com a minha filha. Então, é isso. Uma vida saudável. É isso aí. Então, a gente finaliza com bom controle, amor e luz. Obrigado a vocês todos. Obrigado. Obrigado. Beleza. Amor e luz. Obrigado. Obrigado. Obrigado.